A partir do dia 20 de novembro acontece uma alteração no calendário das coletas domiciliares das sacolas do programa do reciclo. Quem passa essa informação é a diretora do SAAI aqui de Nova Mutum. A partir do dia 20 de novembro a coleta domiciliar das sacolas do reciclo, aquele saco, aquelas embalagens que são distribuídas nas casas, vai ser feita sempre no período da manhã, de acordo com um cronograma que vai ser disponibilizado de casa em casa através de um folder. Nós estaremos distribuindo esse folder. Aqui no verso tem o calendário, durante a semana, na segunda-feira, onde o caminhão vai estar, na terça, na quarta, sendo que a mudança é que alguns bairros eram feitas a coleta no período da tarde. E a partir do dia 20, a coleta sempre será feita nas casas no período da manhã. No comércio, será feita à tarde, que é aquele gerador de grande volume. Mas nas residências, então, a partir do dia 20, o caminhão do reciclo vai passar na parte da manhã. É importante os mutuenses se adequarem. Isso. Aquela pessoa que estava acostumada a levar a sacola do reciclo na hora do almoço ou logo depois do almoço, vai ter que antecipar. A coleta passa de manhã. Isso porque a gente visa otimizar os recursos, otimizar as rotas do caminhão, melhorar também a frequência. Depois do incêndio, a gente ainda está numa batalha de se reestruturar, de consolidar novamente. Uma vez que o programa perdeu o barracão, hoje nós estamos trabalhando num barracão alugado. Estamos com um quarto dos equipamentos que a gente tinha, de prensas, empilhadeiras. A gente está trabalhando com uma quantidade bem menor. O SAI está se reestruturando e também buscando orçamento para partir para a reconstrução do barracão e a aquisição desses equipamentos para voltar a ter o reciclo 100% trabalhando. Então a gente pede a colaboração da população. Separe seu resíduo que é reciclável, coloque na embalagem, disponibilize sempre na parte da manhã, no dia que o caminhão passar no seu bairro. E isso, de certa forma, vai ajudar a gente a ter um mundo melhor ambientalmente falando e socialmente falando para as pessoas que trabalham no reciclo também, para terem sua renda. Obrigado. Obrigado.